Capítulo 3 Cidadania, concepções teóricas e sua inter-relação com a saúde A palavra cidadania provém do latim civitas e significa cidade, estando associado ao desenvolvimento das polis gregas entre os séculos 7 e 8 a.C. Nessa época, considerava-se cidadão o indivíduo nascido em terras gregas para o qual era garantido todos os direitos políticos. Em Roma, a palavra também indicava a situação política dos indivíduos, bem como a preservação de seus direitos e deveres. Na sociedade romana, fazia-se distinção entre as pessoas e classes sociais, sendo assegurado o direito de cidadania apenas aos integrantes das classes nobres. Nesse sentido, cidadania era sinônimo de status. Atualmente, o conceito de cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade no que se refere ao seu poder e grau de intervenção, no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Então, como vocês podem ver, desde o século 7 e 8 a.C., cidadania tinha outro significado comparado a hoje. Tanto que em Roma, cidadania, cidadãos eram status para aquelas pessoas. Eles tinham alta importância comparado a outros cidadãos que não eram nem considerados como cidadãos. Eles eram chamados de outros nomes. Mas, cidadãos eram somente aquelas pessoas mais ricas de Roma. Direitos civis e políticos Direitos civis e políticos são uma classe de direitos que protegem a liberdade dos indivíduos de violações por governos, organizações sociais e particulares e que asseguram a capacidade destes indivíduos de participar na vida civil e política da sociedade e do Estado, sem discriminação ou repressão. Os direitos civis correspondem aos direitos individuais de liberdade, de ir e vir, propriedade, direito à vida, segurança, dentre outros. Os direitos políticos diz respeito à liberdade de associação e reunião, de organização política e sindical e à participação política e eleitoral. Os direitos civis, eles são, digamos que, individuais, de pessoa para pessoa. Já os direitos políticos, eles são mais de organizações políticas, eles abrangem uma quantidade maior de pessoas. Os direitos sociais são os direitos que visam garantir aos indivíduos o exercício e o usufruto de direitos fundamentais em condições de igualdade para que tenham uma vida digna por meio de proteção e garantias dadas pelo Estado de direito. Os direitos coletivos são conquistas sociais reconhecidas em lei, como o direito à saúde, a um governo honesto e eficiente, o direito ao meio ambiente equilibrado e os direitos trabalhistas. Os direitos sociais, direito de uma boa educação, uma ótima saúde, tudo isso são exemplos dos direitos sociais. Direitos relacionados à bioética. Está relacionado no sentido de impedir a destruição da vida e regular a criação de novas formas de vida em laboratório. A bioética, ela tem a função de assegurar o bem-estar das pessoas, garantindo e evitando possíveis danos que possam ocorrer aos seus interesses. O dever da bioética é proporcionar ao profissional e aos que são atendidos por ele, o direito ao respeito e à vontade, respeitando suas crenças e os valores de cada indivíduo. Capítulo 4. A autonomia do indivíduo com coletividade para o exercício da cidadania e a obtenção de saúde. Ao olhar a Constituição Federal, que rege nosso país, verifica-se que a saúde trata-se de um direito reconhecido e legitimado. Então, todos nós temos direito à saúde. Toda pessoa, quando nasce, ela já tem direito em ter uma saúde, desde o nascimento até quando ela morre. Na sociedade moderna, os cidadãos são visualizados como integrantes de uma sociedade política fundamentada no sufragio universal, no qual todas as pessoas são consideradas iguais perante as legislações. Porém, nem sempre ocorre na prática. No caso do Brasil e de diversos países latino-americanos, direitos como a educação, a propriedade e a saúde vêm sendo negligenciados. Então, todos nós temos os mesmos direitos. Porém, no nosso país, como está sendo dito nas nossas aulas, nem todos temos os mesmos direitos. Nós sabemos que pessoas mais pobres, elas não têm os mesmos direitos que pessoas mais ricas. Isso é uma realidade no qual não deveria estar acontecendo. Mas, a gente observa principalmente, um exemplo que eu posso estar dando, é relação à coleta de lixo. Bairros mais pobres têm uma coleta de lixo mais reduzida na semana. Enquanto bairros mais ricos, a coleta é quase que diariamente. A sociedade, ao conviver e aceitar situações que a impedem de ter acesso aos determinantes e condicionantes da saúde, permite que seja violado a sua cidadania. Embora a sociedade perceba que a condição social na qual está inserida não é justa, ela se encontra submersa em uma normatização em que essa situação é considerada normal. A gente sabe o que vem acontecendo, sabe que é errado, mas acaba achando que isso é normal. E não é normal. Porém, enquanto nós, como cidadãos, acharmos isso normal, nossos governantes vão continuar agindo da mesma maneira. Freire referencia que fazer a sociedade aceitar as imposições como normais é a intenção dos opressores. Visto por essa ótica, percebemos a necessidade do indivíduo ou coletividade conscientizar-se de sua cidadania, a fim de construir uma nova normalidade social, mas condizente com suas prioridades. Estar consciente de seus direitos, dentre eles o de ter saúde, disponibiliza ao homem condições para buscá-lo, exigindo do Estado a elaboração e implantação de políticas sociais e econômicas que propiciem o bem-estar da população. Então, nós, quando sabemos que nós temos direito à saúde desde o momento que a gente nasce, ao procurarmos uma unidade básica de saúde, um posto de saúde, um hospital e a gente pode ser tratado de maneira diferente ou, às vezes, não tem profissional para nos atendermos, nós temos direito de estarmos cobrando porque é um direito nosso e é dever daquelas pessoas que estão no poder dar profissionais para ajudarmos quando precisarmos no momento de saúde. Dessa forma, para que a população exerça seus direitos conscientemente, torna-se essencial que a sociedade assuma caráter equitativo, utilizando a ação e o discurso a fim de possibilitar a todos o despertar para a cidadania. Historicamente, o conceito de cidadania surgiu na Grécia Antiga e está, indiscutivelmente, associada ao conjunto de direitos e deveres do cidadão. Marshall descreve a evolução do conceito de cidadania em três fases, durante o século XVIII, durante o século XIX e durante o século XX. No século XVIII, no qual a cidadania desenvolve-se como forma de defender os direitos cívicos. No século XIX, no qual tomaram lugar os direitos políticos, tendo direito ao voto e de participação nos processos governativos. E, finalmente, no século XX, quando observou-se a emergência dos direitos sociais, traduzidos pela garantia das necessidades básicas dos indivíduos, nas quais se inclui a saúde e o bem-estar social. Então, foi muito importante, no século XIX, quando houve a tomada dos direitos políticos, tendo direito ao voto e a participação nos processos governamentais. Então, a partir desse momento, foi um passo muito importante para toda a sociedade. A partir desse momento, foi um passo muito importante para toda a sociedade. a partir do momento, foi um passo muito importante para toda a sociedade.